Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Eu trouxe para o canal ensinamentos do Bachar sobre Deus, sobre as religiões, também um pouquinho sobre a história de Moisés e o povo de Israel quando estavam no deserto. Vocês que já conhecem o Bachar, tenho certeza que vão gostar, pois já estão inteirados com esses assuntos. Agora para você que não conhece quem é Bachar, sugiro que assistam esse vídeo aqui do card antes de ver este vídeo de hoje, só para vocês terem uma compreensão de quem é Bachar e do assunto que vamos abordar aqui. Meu nome é Daiane Valerie, este é o nosso canal Universo Sonhos. Se você conhece e gosta dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva caso ainda não for inscrito e vamos para o vídeo. Bachar diz que Deus, Allah, Jeová, Luz, Eu Sou o que Sou e todos os outros nomes que são usados como referência a uma única fonte, realmente não importa, pois são somente diferentes expressões arquétipicas, diferentes ângulos e diferentes perspectivas daquilo que tudo é. De modo que todas essas religiões aparentemente separadas, estão todas falando do mesmo tudo que existe, mas de pontos de vista diferentes, que servem à singularidade da cultura em que vivem. Mas a ideia é entender que tudo vem da fonte e tudo está dentro da luz, que se expressa de todas essas maneiras para que haja símbolos, para todas as diferentes experiências culturais em nosso planeta, todas as diferentes experiências individuais, mesmo dentro de uma cultura. Ele diz que muitos de nós, em nosso planeta, precisamos entender isso, entender que todas as religiões, em seus pontos de vista, são simplesmente diferentes aspectos do mesmo tudo que existe. Qualquer grupo religioso, seja ele judeu, cristão, muçulmanos, budistas, agnósticos, ateus, espiritualistas, metafísicos, ou qualquer grupo de qualquer outro nome, continuará sendo apenas mais um grupo que consegue enxergar aquele que tudo é de um outro ponto de vista. E Deus, o todo, aquilo que realmente é, é tão incompreensível, tão ilimitado e vasto, que qualquer perspectiva, qualquer nome, qualquer ideia, ainda é uma representação de diferentes pontos de vista sobre ele. Bachar disse que antigamente, na nossa realidade humana, os judeus em toda a sua história bíblica, não compreendiam a existência de seres de outros planetas, da forma que compreendemos hoje. Eles só entendiam que esses seres eram de uma dimensão superior. A ideia que eles tinham naquele momento, no entendimento deles, é que esses seres eram seres celestiais, vindo dos céus, seres do alto. No Monte Sinai, Moisés teve contato de parte física e telepática com eles, e foi convidado a entrar em uma nave, onde muitas coisas aconteceram, de forma que Moisés se esqueceria de algumas coisas, e de outras ganhou autorização para que se lembrasse somente daquilo que era necessário naquele tempo, para que aquelas pessoas pudessem ser guiadas. E houve uma má interpretação sobre os Dez Mandamentos, que são realmente as mensagens que foram entregues, mas de uma maneira muito diferente, que foram muito mal interpretadas, por causa do nível de compreensão que existia na cultura da época. E Bachar enfatiza novamente, para que venhamos agilizar, deixando aquilo que não nos serve mais, onde precisamos ser nós mesmos, neste momento que estamos passando pelo buraco da agulha, onde estamos sendo preparados para o início da janela do contato aberto, com os seres de outros planetas, onde seremos presenteados com o conhecimento da história real da humanidade, onde tudo será revelado, sem deixar lacunas. Pessoal, essas foram as falas de Bachar. Então isso quer dizer que Deus, como acreditamos, não existe? Que os relatos bíblicos estão equivocados? Que sempre foram eles o tempo todo? De acordo com a minha percepção, no meu entendimento, usando as minhas palavras, o fato de que exista extraterrestres, não muda o fato de que exista um Criador. E Ele tem os seus meios de cuidar de toda a sua criação, de uma maneira que vai muito mais além da nossa percepção humana. O que eu entendi, é que Bachar simplesmente, disse que todos os acontecimentos dos tempos antigos, foram interpretados de acordo com o quadro limitado de percepção que aquele povo tinha naquela época, onde tudo foi compreendido de uma forma que eles entendiam. E isso nos limitou de alguma forma. Imagine se hoje, você voltasse no tempo, há uns 5, 4, 3, 2 mil anos atrás, que para provar que você é alguém do futuro, levasse o seu celular para mostrar suas funcionalidades e explicar-se a eles o que este pequeno aparelho é capaz de fazer, e o poder da internet que existiria no futuro deles. Qual seria a reação daqueles que nem imaginariam que algo surreal como um objeto tão pequeno seria capaz de fazer no futuro distante, onde todos poderiam adquirir esse objeto que tem todo esse poder. E em cima de suas explicações, e da maneira que eles entendessem, seria aquilo que seria registrado. Hoje teríamos um manuscrito que relataria que a humanidade ganharia poderes, onde aquele que tivesse um pequeno objeto sagrado se tornaria um Deus, guiado por outro Deus no ar. E com um deslize de dedo nesse objeto sagrado, a pessoa saberia como estaria todos os lugares do mundo, e o que todos estariam fazendo de uma só vez. Fora que muitos iriam acreditar que esse objeto fosse algo do mal, pois existe somente um Deus, que por isso precisariam juntar um grupo de pessoas que tivessem a mesma opinião que a deles para ensinar seus filhos, para que futuramente exterminassem grande parte da humanidade, para que esse objeto amaldiçoado não existisse no mundo. Isso foi só dois exemplos, mas pense, como você explicaria o que é um celular e como eles poderiam compreender essa informação naquela época? E por ser extraterrestres que interagiam com a humanidade naquela época, isso não exclui a existência do Criador, isso somente expande a superioridade dele. Se tudo o que existe no universo é a criação dele, isso quer dizer então que ele está muito mais além da sua própria criação. Agora imagine tudo o que foi criado neste planeta e tudo o que existe fora dele, que nem fazemos ideia. Pachar disse que as religiões não são nada mais e nada menos do que um grupo que expressa somente seu ponto de vista sobre o que Deus é. Ou seja, as religiões não estão certas, mas também não estão erradas, porque elas defendem somente aquilo que suas limitações humanas conhecem como Deus. Só para vocês entenderem, temos somente uma Bíblia. Com todas as alterações que houve com o tempo, independente das palavras que foram mudadas, o direcionamento é só um. Mas as interpretações são várias. Olhando de uma forma lógica, não era para todas essas denominações pensarem da mesma forma. Mesmo que a Bíblia, por mais que tenha sofrido algumas atualizações, vamos dizer assim, não era para essas pessoas se unirem, já que buscam o mesmo objetivo. Só que todas têm os seus pontos de vista diferentes umas das outras, usando o mesmo livro, onde cada uma defende a sua verdade de acordo com o seu ponto de vista. Quem está certo? E quem está errado? Todos estão certos, ao mesmo tempo que todos estão errados, pois aquilo que realmente é vai muito mais além do que uma simples percepção limitada. Pessoal, cada um acredita na sua verdade, mas não é por isso que devemos julgar a percepção e o entendimento do outro. Quem já viu essa imagem na internet? eu vejo esse tênis da cor rosa e este vestido da cor dourada. Eu estou certa? Muitos já percebem esse tênis e esse vestido de outra cor. Eles estão certos? Isso é a percepção humana. Eu não menti. Essa foi a maneira que enxerguei. Mas você que viu de outra cor também não mentiu, pois você percebeu uma cor diferente da cor que eu vi em uma mesma coisa. A partir do momento que você aceitar que a sua percepção não está errada, que só é diferente da percepção de seu próximo que também não está errada, pois vocês estão falando de uma mesma fonte com diferentes formas de enxergá-lo, você não julgará seu próximo em suas crenças. Por isso que limitar o Criador dentro do seu entendimento é um erro. Devemos compreender que todas as percepções só são o cheiro, vamos dizer assim, daquilo que realmente é. Pessoal, referente à história de Moisés que Bachar disse, nas cartas de Cristo, na carta 1, Cristo disse que enquanto estava no deserto, foi dado conhecimento muito além do que qualquer homem já havia recebido, pois foi lá no deserto que ele conheceu o verdadeiro pai. Contando na carta sobre o conhecimento que lhe foi dado, sobre o que a mente humana poderia fazer, ele disse que percebeu que Moisés teria algum conhecimento disso, pois ele havia feito coisas estranhas quando os israelitas passaram por necessidades, se tornando assim um líder que mudou o destino daqueles israelitas que tinham sido escravizados. Na carta 6, Cristo disse que Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, porque ele precisava de um meio para controlar os israelitas rebeldes. E em resposta ao seu pedido de oração, ele recebeu os 10 mandamentos para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. E na sua estadia aqui na terra dos 10 mandamentos, Jesus os resumiu em dois, se assemelhando à ideia que Bachar quis passar com os conceitos de cada época. Agora estamos em uma nova fase, onde precisaremos nos preparar para a chegada destes seres que na verdade só quiseram ajudar a humanidade. Pessoal, então é isso. Muitos de vocês irão gostar desse vídeo, outros não. muitos irão entender esse vídeo de uma forma diferente daquilo que realmente eu quis passar, porque todos temos percepções diferentes e isso é algo comum. Caso você reveja este vídeo daqui futuramente, sua percepção será outra e isso é algo natural. Respeito aquilo que vocês acreditam e peço que respeitem a forma que muitos, assim como eu, acreditam em determinado assunto também. Então para vocês que gostaram do vídeo, coloque aqui nos comentários caso você voltasse no tempo e levasse o seu celular como prova de um futuro distante da humanidade. O que as pessoas de milênios atrás iriam registrar em manuscritos em cima da explicação que você daria? E para você que não conhecia o canal, veja outros vídeos similares que temos por aqui e se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos assim que o universo aparecer em sua tela. ut? O que é ?